Aqui tem tudo viu gente, é fazendo trancinha, penteado, aqui a Enfe, né, Belizia também vai entrar em ação, ela ali também, a Yasmin, a Yasmin também tá fazendo penteado. E aí E aí E aí E aí E aí Cuidado! Ela vai filmar o coração E as meninas estão pintando Deixando as meninas no grau Não, 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 não. Opa! Deixa eu mostrar aqui de perto, para dar trânsito. Não sei. Não sei. Não sei. Olha esse derrubado lá no carro. Esse garoto tá ligeiro. Não tava errado. Esse garoto tá ligeiro para derrubar. Tá, mano? Tá, mano? É li ver o quê? Vai, ó, de banheiro! De banheiro! De banheiro! De banheiro, ó! De banheiro é horrível. De banheiro lindo! De banheiro lindo. ai tu ta fazendo o que trancinha tambem eita o menino se machucou ali eu acho ele não ta conseguindo levantar acho que ele bateu o pé aqui no pé ele levantou as moleque entra a vento viu sacos muito cinza muito caldo e aí